Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Gestão com Identidade do Aquila, empresa especializada em gestão por resultados. Aqui vamos trazer toda semana estratégias, técnicas e histórias de transformação em negócios para você que está aí do outro lado da tela tentando melhorar os processos na sua empresa ou quem sabe empreender. Nosso programa de hoje fala sobre o pensamento estratégico de longo prazo. É preciso pensar no futuro construindo ao mesmo tempo o presente. Por isso, o exemplo desse sábado é a Única, maior organização do setor de açúcar e etanol do Brasil. Com a gente, Evandro Gussi, presidente da Única, doutor em filosofia pela USP, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e bacharel em Direito pela Toledo Prudente Centro Universitário. Atuou como advogado e professor universitário, também foi deputado federal por São Paulo de 2014 até 2018 e membro titular da Comissão de Constituição e Justiça. Evandro, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Você entrou em fevereiro de 2019 para a indústria de cana-de-açúcar mais conhecida como Única, uma organização que reúne mais de 110 companhias associadas. A entidade tem o objetivo de defender os interesses do setor sucro energético. A organização tem papel estratégico no desenvolvimento da economia do país e no relacionamento com consumidores, governos, ONGs, empresas e, claro, a mídia. Eu queria muito agradecer pela sua participação, afinal, o açúcar faz parte da vida de todos nós, né? Sem dúvida. O açúcar é energia para o corpo, o etanol é energia para a mobilidade. É um prazer enorme estar aqui com você, Natasha. Eu queria trazer alguns dados, eu acho que são importantes para que a gente comece essa nossa conversa. A cana-de-açúcar hoje, né, e esse mercado, ele é responsável por fazer parte da vida de 70 mil produtores, gera emprego, renda, desenvolvimento em cerca de 30% dos municípios brasileiros. Ou seja, é uma vastidão realmente de benefícios que traz para a economia, mas para a vida também das pessoas. Eu queria que você contasse um pouco para a gente de como surgiu a Única, porque, na verdade, ela é uma união de esforços desse setor tão importante para o Brasil, né? Conforme o setor foi se profissionalizando, se organizando no Brasil, e sobretudo nas últimas décadas, se vê a necessidade de ter uma instituição, uma associação, essa é a figura jurídica da Única, que pudesse funcionar com duas perspectivas. Primeiro, ser uma voz setorial, podendo conversar com os stakeholders, quer sejam públicos, quer sejam privados, levando a posição do setor, levando dados importantes para tomadas de decisão, quer seja da indústria automobilística, quer seja do poder público. E, por outro lado, também, a Única foi se transformando num centro de reflexão estratégica setorial. Obviamente, cada uma das suas companhias associadas tem os seus planos, tem o seu modelo de negócios e assim por diante, mas, na Única, elas se sentam para pensar no futuro das empresas enquanto setor. A gente fala da indústria da cana-da-açúcar, a gente pensa só no açúcar, mas vai muito além disso. Qual a importância que você vê hoje desse setor para o Brasil? Bom, primeiro é o seguinte, 19% da energia ofertada no Brasil, quando eu falo energia, estou falando de eletricidade, energia que move os veículos, vem da cana-de-açúcar e hoje do milho também, que é um componente importante da nossa cadeia de valor. Então, você tem, primeiro, uma produção agrícola importante, as usinas produzem aí cerca de 65% da cana ofertada no Brasil. Ao lado disso, como você já lembrou aqui, também nós temos os produtores independentes de cana, que vão ter aí cerca de 35% de responsabilidade da produção, são 70 mil fornecedores em média, gerando alimento, uma indústria que se confunde um pouco com a história do Brasil. Intrinsecamente ligada, né? Mas o interessante é que, embora seja a mais antiga das agroindústrias brasileiras, é provavelmente uma das que mais se transformou nesses mais de quatro séculos. Porque hoje, como a gente vê aqui, você tem um setor altamente mecanizado, digitalizado, com nível de profissionalismo, de governança. E eu digo com muita tranquilidade que a gente vive essa ideia do ESG bem antes dele se transformar num conceito e muito antes ainda da difusão dele no mundo e aqui no Brasil. Você assumiu a ONU aqui em 2019, um ano que estava parecendo muito bom e logo depois, em 2020, vem um ano ainda mais complicado. Fica se você falasse um pouco desse seu processo de gestão e os desafios que foram enfrentados desde que você assumiu. Quando eu olho para mim, eu vejo uma vantagem e uma desvantagem, porque a minha carreira é extremamente heterodoxa, ou seja, ela não é aquela carreira executiva, tradicional e eu digo que às vezes isso é uma desvantagem, outras vezes isso é uma vantagem, porque isso me faz estar aberto ao novo. Mas eu tive uma vida acadêmica, depois venho para a política, uma coisa que não estava no plano, e ao final volto, não sou candidato à reeleição e volto para o mercado e via headhunting venho para a única. O que eu enxergava ali era o seguinte, primeiro, nós tínhamos que, antes de mais nada, manter uma tradição e as conquistas de uma entidade de praticamente 30 anos. Então, sem uma sede de novidades que pudesse prejudicar tudo aquilo que tinha sido construído. Então, a primeira missão era manter, era garantir que aquilo ali se sustentasse. E aos poucos, compreendendo e refletindo junto com outros players importantes, e depois, com certeza, vamos falar disso, o Áquila teve um papel muito relevante, e tem tido um papel relevante nesse processo, é justamente refletir o que deve ser o setor nos próximos 15, 20, quiçá, 30 anos. Então, são essas duas coisas. E olhando a associação, primeiro o seguinte, qual é o negócio do meu associado? Número dois, tratando o meu associado, que ao mesmo tempo é o dono da associação, mas também como um cliente. Ou seja, por que justifica ter a única? Por que justifica esse esforço que é feito pelas associadas para que nós tenhamos a única? Número dois, como é que a gente pode se relacionar da melhor maneira, da maneira mais construtiva com esses stakeholders? Que tipo de relação a gente tem que ter com o governo? Que tipo de relação a gente tem que ter com os outros players das cadeias de valor a que a gente está conectado? Então, essa foi uma parte importante, tem sido uma parte importante da reflexão que a gente tem feito lá quanto à gestão. E aí você falou das diferentes facetas que você já teve ao longo da vida, né? E a questão como deputado foi algo que transformou, de certa forma, muito e te fez chegar onde você está porque você já pensava em coisas como essa com a apresentação, por exemplo, do RenovaBio. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente que projeto é esse e o que ele pode transformar e o que ele trouxe de benefícios para a indústria atualmente. O RenovaBio é a política nacional de biocombustíveis. Como é que nós vamos reduzir carbono, emissão de carbono, na mobilidade aproveitando esses ativos fantásticos que são os biocombustíveis brasileiros? O etanol... Que é algo que a gente faz com perfeição, né? É o estado da arte, né? Você vê a história do etanol. Sabe que tem um título de matéria da imprensa indiana que, para mim, resume isso. A gente está fazendo um trabalho muito forte de compartilhamento de know-how, de política pública, de tecnologia, de processo, de cadeia de valor com os indianos. E aí uma matéria, o título da matéria diz assim Índia quer construir um mini-Brasil a partir do etanol. Então, acho que isso, como brasileiro, me dá um orgulho enorme, né? E aí o RenovaBio, como é que a gente vai aproveitar esse ativo com uma política orientada a mercado, sem subsídios e com sustentabilidade econômica, política e ambiental, social e ambiental. E eu era deputado à época, isso foi desenvolvido por times técnicos, entra no governo na época, na assessoria técnica do Ministério de Minas e Energia. E quando eu me deparo com aquilo, foi até curioso, porque eu tinha um viés acadêmico, então eu gostava de entender do que se tratava. E aí foi uma reunião muito curiosa, duas horas e meia, doze páginas de anotação para entender o que eles estavam pensando. E quando termina a reunião, eu disse, olha, isso aqui para de pé. Inicialmente era para sair uma medida provisória, como isso acabou não acontecendo, eu pedi à época ao governo, ao presidente da Câmara, eu disse, olha, eu gostaria de apresentar o projeto de lei, gostaria de um apoio para a gente aprovar. E aí a gente tinha três coisas fantásticas, uma base acadêmica muito forte, uma visão muito integrada do mercado, todos os players envolvidos nisso, e a política deu uma resposta fantástica. Também perceberam que aquilo era bom para o Brasil, apresentamos dia 14 de novembro de 2016 o projeto de lei, 28 dias depois ele estava aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, foi sancionado em dezembro de 2016, um dos recordes de tempo de aprovação nas duas casas. E hoje já estamos aí com milhões de toneladas de carbono evitadas, contabilizadas, negociadas, podemos dizer que já é o primeiro mercado de carbono que roda, os títulos são negociados na B3, quer dizer, um processo com altíssimo nível de governança, público-privada, tem dado resultados muito interessantes para o país. Você introduziu o nosso próximo debate, que é a questão de que você saiu da política, mas você continua ali muito perto desses entes, automaticamente fazendo um papel muito importante na questão de levar esse nosso conhecimento e agora o nosso novo parceiro ali de negociação é a Índia. Queria que você explicasse um pouco o que é esse processo de levar o etanol para lá e de que eles criem um mini Brasil ali dentro deles e a gente está falando de algo muito maior, a Índia é muito maior do que a gente em população e etc. Então, trazer esse conhecimento e fazer essa parceria deve ser extremamente importante para a gente. Olha, é muito realizador, antes de mais nada, e com desafios que você pode imaginar, a Índia é um país complexo, praticamente 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. A gente acha que a gente é grande e eles são muito maiores. E no território, que é metade do brasileiro, aproximadamente. Mas a ideia ali é a seguinte, nós temos que reduzir emissões, isso está dado pelo mundo. O etanol é uma parte importante dessa solução, tanto que esse é o nosso lema, nós somos parte da solução. Então, isso não pode estar concentrado geograficamente, sobretudo num tempo em que segurança energética passa a ter uma relevância muito grande com a guerra russo-ucraniana. Uma das visões estratégicas que nós tivemos três anos atrás na Única foi, olha, se o etanol vai ser parte da solução de descarbonização, ele não pode estar concentrado nos Estados Unidos e no Brasil, como é o caso. Ele precisa estar difundido geograficamente. Aí nós fizemos um bom mapeamento de quais seriam os países com uma vocação. E a gente tem um pouco rodado o mundo, difundindo com uma matriz bem interessante. A gente consegue chegar hoje ao país sem pretensão de ensinar nada, porque cada país tem sua história, tem sua cultura, tem o seu jeito de levar as coisas. É preciso adaptar, né? Mas, compartilhando. Então, o nosso processo de compartilhamento, o Brasil tem aí uma experiência de mais de 40 anos de produção e consumo extremamente eficiente de etanol. E a Índia traz já resultados muito interessantes. Quando a gente chegava lá, o etanol era uma coisa, em 2019, o etanol era exótico para os indianos e hoje você vê a Índia numa marcha acelerada, vamos chamar assim, já tem 10% de mistura em todo o país de etanol na gasolina, já tem um projeto sério para 20% até 2025 e devem ter, a partir de 2026, inclusive já veículos flex, praticamente em todo o país. É uma coisa que realmente está funcionando. Isso fizemos também em Tailândia, Paquistão, agora acabamos de voltar da Guatemala, que é um país que também deve trazer surpresas no curto prazo. E, se Deus quiser, América Latina esse ano e África, que também tem vários países com vocação para o ano que vem. Justamente por isso, ninguém quer depender, independente das questões ideológicas aí, mas ninguém quer ter um novo gás russo do qual depender. Então, a ideia é, o etanol só vai fazer sentido se ele estiver difundido em várias geografias. E isso traz benefícios para o Brasil, de certa forma. Não é uma coisa só, tipo, eu estou dando a minha tecnologia. Não, isso ali é algo de trading muito importante, né? É, e antes de você pensar em exportação, precisa ter um mercado acontecendo. Então, essa é a nossa ideia. E a exportação não é só de tecnologia. Eu diria assim, ter uma tecnologia política, porque o Brasil foi experimentando, nesses 40 anos, uma série de políticas públicas que funcionaram, outras que não funcionaram. Então, a gente consegue mapear isso junto com a indústria automobilística, que tem dado um apoio enorme para a gente nesse processo. Inclusive, na última missão, nós tínhamos representantes aí das principais, dos principais representantes da indústria automobilística. Estava lá o Pablo Dissi, da Vox, o Rafael Chang, o time dele, da Toyota, o João Irineu, da Estelantes. Uma turma que vai criando uma visão de complementariedade, tanto que a única assinou lá um memorando de entendimento muito importante, com a Cian, que é a equivalente à nossa Anfávia aqui, justamente para compartilhar todos os estudos, testes, motores, para que eles possam fazer isso de uma maneira, sem cometer eventuais erros que a gente tenha cometido. Que a gente já cometeu, né? A gente até brinca com eles, foi uma fala do Pablo lá. Vocês podem cometer novos erros, mas não deveriam cometer aqueles que a gente já cometeu. A gente está falando muito do papel da única e do que ela tem de abrangência. Então, assim, eu vou ler algumas coisas. A única tem atuação nas áreas de energia, meio ambiente, tecnologia, comércio exterior, responsabilidade social corporativa, sustentabilidade, legislação, economia, comunicação. Como dá conta de tantos papéis numa única entidade? A gente diz da única que a gente tem uma segurança, a gente não vai morrer de tédio. De tédio não vamos morrer. Porque isso foi, é a coisa que mais me encanta lá, porque a gente tem uma visão muito 360 graus. Um dia nós estamos falando sobre alimentação e a importância disso, do equilíbrio no consumo de açúcar, para a saúde humana. No outro dia estamos falando sobre sustentabilidade. É um setor com uma cadeia circular impressionante. Não se perde nada. Então, a cana, ela é moída e você faz açúcar, faz etanol, com bagaço você faz energia elétrica, com os resíduos você faz biofertilizantes. E agora, uma explosão do biogás e do biometano, que a gente faz com vinhaça, torta de filtro e a palha da cana. É igual o gás natural, só que com uma pegada de carbono muito menor. Que é o biogás e o biometano. O setor deve ser responsável por mais de 70% da oferta de biogás potencial que o Brasil tem nos próximos anos. E aí a gente já saiu do açúcar, do cafezinho, para a geração de energia. Energia elétrica e no outro dia falando sobre créditos de carbono, isso no Brasil, fora do Brasil. A gente tem um time muito bom e, mais importante, um modelo de governança para a associação, que eu posso dizer, sem faltar com a modéstia, que é um benchmark brasileiro. A gente tem um conselho na única com autos executivos que vêm das associadas. executivos de primeira linha, de perfil global, uma capacidade de reflexão estratégica e operacional incrível. A quem eu reporto pessoalmente e que a gente conduz ali um processo de reflexão estratégica muito interessante. Porque a gente consegue pensar 5, 10, 15, 20 anos e também no hoje, porque não tem amanhã sem hoje. E um time depois com uma capacidade de entrega muito grande e um suporte dessas associadas. Então, no fundo, um time da única, que numericamente é pequeno, mas quando a gente extrapola isso, buscando os técnicos das associadas, que são hoje referências nacionais, referências internacionais, a gente consegue a entrega justamente por essa visão holística e de cooperação. Quando a gente falou, você falou de cana-de-açúcar, a gente já falou de etanol, a gente falou de biogás. Ou seja, existe aí um rol muito grande do que explorar ainda nesse mercado sucroenergético. E a gente tem duas grandes coisas que você acabou de trazer, que é a questão do biogás, que é algo extremamente importante. Queria que você tratasse um pouco mais disso e falasse um pouco da questão do setor dos carros. Porque automotivo, você acabou de dizer da importância deles na entrada com a Índia, nessa parceria, e do quanto foi importante que eles fossem junto como setor. Mas, principalmente, porque o etanol hoje é o grande combustível que mostra que o Brasil pode fazer muito mais com a nossa cana-de-açúcar e está exportando isso para lá. Então, queria que você tratasse um pouco de etanol e biogás. Isso é uma coisa interessante porque, no fundo, tem uma confusão que tem acontecido, às vezes, entre a tendência e a resposta tecnológica para você atender a tendência. Porque os carros elétricos estão vindo por aí, né? Sim, e a gente valoriza isso. Toda oferta tecnológica é bem-vinda. Mas qual que é a tendência? A tendência é descarbonização. Como é que nós vamos atingir a tendência vai depender das respostas tecnológicas viáveis. E viáveis não só no tempo, viáveis para determinados lugares. Então, como é que a gente trata isso? Nós precisamos reduzir carbono. Eletrificação é uma maneira de fazer isso onde você tem uma fonte de energia elétrica de baixo carbono. Porque a Índia, por exemplo, que tem mais de 80% da sua energia vindo de fóssil, você eletrificar, você não vai ter um carro elétrico, você vai ter um carro a carvão. Porque eu tenho que contabilizar todo o ciclo de vida do combustível. Não dá para dizer, ah, meu carro é zero emissão porque ele não tem um escapamento. Mas ele está ligando numa tomada que é produzida de carvão. De carvão. Quer dizer, não faz nenhum sentido porque o aquecimento não é local. O aquecimento é global. As mudanças climáticas não são eventos regionais, são eventos planetários. Então, quer dizer, não adianta transferir geograficamente a emissão daqui para lá, não vai resolver nada. Então, como é que nós temos visto isso? O etanol como uma estratégia complementar. Porque ele tem uma capacidade de redução de cerca de 90% em relação à gasolina. Então, onde você tem etanol? Por exemplo, no Brasil, hoje um veículo elétrico, porque nós temos uma matriz elétrica bem limpa, ele tem emissões muito parecidas com o etanol. Então, uma parte da indústria automobilística está dizendo, olha, por que nós vamos gastar mais de um trilhão de reais numa grande mudança da infraestrutura? Nós teremos que acabar com a ideia do combustível líquido, dos postos de abastecimento, sistemas de distribuição, como a gente conhece hoje, para ter ali o processo de recarga, que vai acontecer, que precisa acontecer, que tem um espaço importante para ele. Mas, simplesmente mudar tudo, para quê? Sendo que hoje o etanol, um carro abastecido com etanol, na avaliação do ciclo de vida, tem emissões muito semelhantes no Brasil a um carro, a bateria, plug-in, que recebe a eletricidade do país. Então, uma parte da indústria automobilística diz, olha, para o Brasil, a utilização do etanol, em três fases que a gente já está conseguindo identificar, pode ser uma solução fantástica. Quais fases? A melhoria ainda maior dos veículos flex, como a gente tem hoje, mais eficiência e assim por diante. Veículos híbridos flex, que já estão rodando nas ruas brasileiras. E até táxi. E é muito legal, porque aí você tem o melhor dos dois mundos, você tem a eficiência do motor elétrico, mais a utilização do etanol, que é, no fundo, hoje, uma bateria líquida, como a gente está tratando. E o terceiro, Natasha, que é uma coisa fantástica, que tem um processo grande de pesquisa e desenvolvimento em curso, que é a chamada célula combustível. O que é a célula combustível? Ao invés de eu queimar o etanol, eu vou retirar do etanol o hidrogênio que ele possui. Porque o etanol é rico em hidrogênio, tem seis átomos em cada molécula. E por um processo de reforma, você captura esse hidrogênio e com esse hidrogênio você vai fazer eletricidade dentro do carro. E você vai ter, então, um veículo elétrico, só que... Que se auto... Que gera a sua própria eletricidade a partir do etanol. Qual a vantagem disso? Eu tenho toda a infraestrutura de abastecimento pronta, não precisaria mudar. E aí, no fundo, o etanol sai de um combustível, ou seja, algo que vai ser queimado, para uma bateria líquida. E isso se aplica igualmente ao biogás, ao biometano. Então, a visão do setor para os próximos 10, 15, 20 anos é que etanol e biogás não são mais combustíveis no sentido etimológico da palavra, ou seja, coisa para ser queimada, mas eles são baterias de hidrogênio que são fáceis de transportar. Porque, tudo bem, a gente pode ter o transporte do hidrogênio em si, mas é uma cadeia logística desafiadora, ainda cara. Então, você transportar esse hidrogênio, que é ultra verde, muito mais verde do que o hidrogênio produzido em qualquer lugar do mundo, a partir do etanol, com a infraestrutura logística, que já está dominada, que já tem preço conhecido pelo mercado, pode e vai ser uma opção importante para o Brasil, para a América Latina, e a gente diz que, pelo menos, para países africanos e uma parte importante e muito populosa da Ásia. Em que momento foi necessário procurar o Aquila para transformar os processos de gestão dentro de uma entidade que trabalha com tantos processos? Justamente por isso. A gente tem olhado cada vez mais para a única sob duas perspectivas. Olhar o negócio dos nossos associados e olhar a única como um negócio. Isso nasce, em primeiro lugar, de novo, por uma governança bem organizada, uma relação entre management e conselho, que hoje segue aquilo que há de melhor no processo de governança. E aí, esse management tem ali missões claras dadas pelo board, pelo conselho. Como é que a gente pode melhorar esses processos sob a perspectiva operacional, sob a perspectiva orçamentária e financeira, a gestão dos nossos recursos humanos também. Como é que nós podemos trabalhar isso? E aí, todos, a gente já sabe que o Aquila é um benchmark nesse processo, uma capacidade, uma entrega muito grande nos processos, tanto da revisão estratégica, seja, como é que, onde a gente quer chegar? Quem nós queremos ser? Pensamento de futuro, né? Daqui a 10, 15, 20 anos, né? O que única precisa ser? A gente valoriza a única dos 30 anos atrás, praticamente, e é sobre ela que a gente estabelece as bases, mas para uma única que precisa estar daqui 15, daqui 20 anos. E aí o Aquila tem trazido, porque a gente está em curso ainda e não para esse processo, a gente mapear os nossos processos de gestão, construir estandards operacionais, ou seja, que as coisas possam ter uma ordem para que elas possam acontecer sempre de uma maneira mais padronizada possível, embora, como a gente lide com stakeholders, a gente tem surpresas diárias. São pessoas diferentes também. Porque são tomadores de decisão que não estão sob o nosso controle. Isso é interessante, porque diferente de uma empresa, em que muitos dos processos decisórios estão ali no guarda-chuva da decisão da própria empresa, na Única não, na Única nós lidamos com as decisões que o governo toma, decisões que outros players do mercado tomam, e a gente tem que entender onde a gente entra nesse processo. E o Aquila tem nos ajudado muito, tanto na reflexão estratégica, quanto no processo operacional e financeiro orçamentário. Queria falar um pouco desses processos. Vocês fizeram há pouco tempo um workshop com lideranças da Única, né? E, a partir disso, o que vocês entenderam de experiência e o que trouxe isso de resultado? A coisa mais importante que a gente fez ali naquele workshop é por que a Única existe e qual a entrega que ela deve acontecer. Porque, ao final do dia, é isso que importa. Qual é a entrega? E se eu não começo olhando para a entrega, ou seja, o que eu tenho que entregar ao final? Todo o início do processo reflexivo e operacional não vai andar bem. Então, esse workshop, nós passamos ali dois dias extremamente intensos. Imersão. De imersão. Todo mundo fechado ali na sala, sem praticamente contatos externos, muito bem orientados. Aquila desenhou dinâmicas interessantes e permitiu que a gente pudesse tirar também do nosso time aquilo que a gente tem de melhor lá. Mas com esse foco, ou seja, para o que a gente existe? Bom, se a gente existe para isso, se essas são as entregas que a gente tem que oferecer, aí conversa número dois. Como é que a gente operacionaliza para que isso possa efetivamente acontecer? Isso significa rituais de gestão? Sem dúvida. Nós estamos numa fase agora de final de desenho desses rituais de gestão para que a gente possa ter ali processos com grau de previsibilidade e que, no fundo, todo mundo saiba como todos vão agir. Eu gosto muito da vela e acho que aqui tem uma analogia interessante. O elemento mais importante para o velejador é o vento. E você não controla. E é justamente por isso que a primeira lição de um velejador é que dentro do barco tem que estar tudo organizado. Como você não controla aquilo que está fora do barco, você tem que ter o máximo de controle possível dos elementos que estão sob a sua gestão dentro do barco. Então, na única, é mais ou menos a mesma coisa. Usando a principal commodity do país, você precisa ter muita gestão. Então, justamente, como a gente tem uma série de elementos, que eu diria que são ventos, que a gente não vai controlar para onde vão soprar e com que intensidade, com que velocidade, do nosso lado tem que estar tudo certinho, tudo muito bem organizado. Quando você fala disso, o que vocês veem para o futuro? Depois de todo esse processo de gestão do Aquila, o que vocês veem na organização, na única, para o futuro? Eu vejo uma entidade que entregue cada vez mais valor para o seu associado, porque são essas pessoas que fazem a coisa valer a pena. São esses empreendedores que estão acreditando no Brasil há tantas décadas, que estão renovando a sua esperança no Brasil. Ou seja, eu sempre digo isso para o nosso time, são essas pessoas que importam. Eles que estão lá tomando risco de investir milhões, bilhões de reais no fundo no Brasil, na vida das pessoas, cuidando de gente e assim por diante. E número dois, como a gente tem conseguido ajudar o governo, tomador de decisão, oferecendo informações importantes, não só no Brasil, mas fora dele. Então, eu vejo uma única, espero uma única com maior capacidade dessas duas entregas. Número um, fazendo jus à confiança que a gente merece desses empreendedores e desses milhares e milhares de colaboradores que as nossas associadas possuem. E, de outro lado, poder contribuir com o país. Melhores políticas públicas, não só aqui, mas também fora das nossas fronteiras. Eu queria te agradecer muito pela sua participação aqui no programa. Foi um prazer enorme, de fato é um assunto sempre muito inspirador. Nossos encontros são sempre aos sábados, aqui na Tela da Band. Você também pode rever todos os outros programas acessando o canal do Aquila no YouTube. Siga o Aquila também nas redes sociais e a gente te espera no próximo sábado. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Apoio 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 Obrigado.